Nossa, a minha areia é pendente que é pra vocês. Olha que legal! Nossa, que legal! É lafarela, mamãe. Muito legal, né? Também dá pra fazer formas, olha. Mostra aí como é que é. Essa é a pedra. Ó, gente, esse aqui é o saquinho da areia dela, ó. Areia de modelar com glitter. Ela é brilhante, né, Ludum? É, agora eu só vou tirar isso. Ó, vou mostrar de pertinho pro pessoal ver o brilho que ela tem. Ó, que legal! Gente, amei essa areia cinética. É bem mais legal do que massinha pra brincar. Olha, olha. Mostra aí, pessoal, como é legal. Olha que desigualdade. Também dá pra fazer coraçãozinho, ó. Hum, tipo um carimbo, né? É. Mas é de casquinha. Casquinha de sorvete, Yoshi. É, mas... ... ... Uuu, dizow intoler! Dizow Son. Não! Faz older, faz older, vai. Tá bem believeimos. Agora fica muito longe Vamos pegar mais um pouco Agora só falta tirar esse Esse é esse, não é? E agora? Agora deu Agora deu Vai cair E olha o saquinho É legal que esse saquinho, gente É tipo o saquinho do Ziploc, ó Então depois ela guarda E fecha aqui, bonitinho Olha aqui atrás Bem legal, né, Lulu? Ah, já sei Vou fazer um desse Isso, faz aí com a copinha Tá Vou botar toda Vou botar toda? Vai fazer um bolão? É Nossa, que lindo Amei Eu também Já sei fazer coraçãozinho Isso Olha que fofo Pronto Pronto Tem uma coisa dentro Essa parte mais legal, né? Desmontar Olha o que acontece, gente Ela para ela mesmo, ó Agora eu vou fazer Essa daqui, gente Vai com a caixinha da Play Doof Caixinha não, copia Play Doof Da Mazzini Uau Saiu quase inteiro Muito legal, né? Eu vou fazer um chapéuzinho Gostei, vamos partir com isso aqui Também dá pra fazer assim, ó Do outro lado Pronto, agora eu vou fazer um desses Que é do pote Eu vou fazer um chapéuzinho Que lindo, amor Se você gostar, não dê um like Tchau E aí Tchau E aí E aí